Pode ser passional o caso do professor que foi encontrado morto dentro de um carro no alto boqueirão. Emanuel Perim, essa história tá estranha porque ele foi encontrado amarrado com fios elétricos, além de ter essa peça íntima, um babydoll, uma calcinha colocada na boca. Isso aí traz mais mistério pra essa história. É, tudo indica que é um recado que quem matou deixou não só pra polícia, mas pra toda a sociedade. Existem alguns crimes, o Rivaroli, onde existe essa espécie de código de honra, digamos assim. Ao você colocar, como esse bandido fez, uma peça íntima na boca da vítima, é um recado de que ele sabia o que estava acontecendo e teria dado essa lição. Vamos dizer que é isso, ou pelo menos a principal linha de investigação da polícia é exatamente essa, um crime passional. A vítima, um professor, 40 anos, inclusive a minha diretora passou alguns dos locais que ele já passou, já deu aula. Então a gente tá falando de cursinhos pré-vestibulares, tem colégio estadual em São José dos Pinhais. Ele já passou e era conhecido, né? Dava, inclusive, aula de geografia na grande maioria das vezes. Mas aí, o carro dele foi encontrado abandonado. Atrás, no outro assento do passageiro, o próprio dom do carro, o professor, morto com requintes de crueldade. O corpo estava envolto em um tapete, com, como falou Rivaroli, fios elétricos amarrados no corpo, muitos sinais de ferimento, de acordo com a polícia, pode se tratar, inclusive, de marteladas. Foi uma execução muito cruel e a gente vai entrar nessa história, saber da investigação. Tiago Silva foi atrás de tudo isso e você confere a partir de agora, aqui no Balanço Geral. Numa cerimônia reservada a amigos e familiares, foi sepultado, nesta segunda-feira, o corpo do professor Ronaldo, pescador de 30 anos. Ronaldo era casado e tinha uma filha. O corpo do professor foi encontrado enrolado em vários cobertores e foi abandonado numa estrada de pouca movimentação próximo ao zoológico, um local sem câmeras. Segundo a perícia, o assassino matou o professor em outro local, enrolou o corpo e abandonou horas depois. O professor Ronaldo apresentava vários ferimentos pelo corpo. A polícia acredita que o assassino usou como arma um martelo. O corpo estava no banco de trás do carro do professor e um detalhe chamou a atenção da investigação. Uma roupa íntima de mulher foi colocada na boca do professor. Nesta segunda-feira, familiares do professor assassinado aqui na capital prestaram depoimento na divisão de homicídios em Curitiba e disseram que ele estava passando por um momento complicado. Estava tomando remédios para depressão e ansiedade. Os policiais agora acreditam que o autor do crime era uma pessoa conhecida do professor. O professor, aliás, desapareceu na última quinta-feira. Familiares não informaram se ele vinha sendo ameaçado. Os policiais agora querem encontrar o celular da vítima que simplesmente sumiu. O autor deixou para trás a carteira com 50 reais e também não levou os documentos do professor. Para a polícia, tudo indica que a morte dele tem a ver com um crime passional. Para a polícia, o crime foi praticado por um amador. No carro do professor, foram encontradas diversas digitais. O veículo passou por uma perícia ontem e, após o crime, foi liberado para familiares. Nesta terça-feira, a família do professor deve prestar um novo depoimento para ajudar a polícia a chegar o quanto antes do responsável pelo assassinato. Tito Barrichello está voltando de férias. Vai se interar sobre o caso e vai trazer mais informações nos próximos dias. Agora, parece, Riva, como você falou, a linha de investigação é essa? Porque foi o principal sinal é esse. Colocar isso, a roupa íntima, na boca da vítima, quer dizer que ele pode ter se envolvido com a pessoa errada. Toda a lamentação aí, é claro, para os familiares, para a esposa, para a filha, que se vêem em meio a toda essa confusão, dessa história extremamente brutal que nós estamos mostrando. Mas esse tipo de crime, como o Emanuel Perim falou aí na literatura do crime, que eles têm lá o código deles, é, quando é com extrema brutalidade assim, com essa atrocidade tão grande, e com a colocação dessa peça íntima na boca, o recado é, você mexeu com quem você não devia. Muito provavelmente, uma pessoa casada com um bandido. E aí o cara no mundo do crime não tolera, porque senão ele passa a ser desrespeitado, e aí o recado que ele dá é uma morte violenta como essa. Lamentavelmente, pode ser isso que tem acontecido aí, no caso desse professor. Quantos alunos hoje chorando a perda desse homem, que era o mestre, que ensinava aí a molecada, o que era a geografia. Tem que se lamentar sempre em histórias como essa. Pode ser que ele não tenha sido morto ali no Alto Boqueirão. Ali foi só para desovar o corpo.